Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Joel, então sou educador musical de violino aqui do Projeto Mundo Novo Paraíso, do Núcleo Peirinho. Tudo certo, pessoal? Gente, na aula de hoje eu vou ensinar uma brincadeira para vocês, beleza? É uma brincadeira que eu chamo de pega-poco, beleza? O que a gente vai precisar? Nós queremos precisar de um copo e de um coleguinha para brincar junto com a gente, certo? Pode ser a mamãe, pode ser o papai, eu quero que vocês aprendam a fazer essa brincadeira, ensinem aos coleguinhas de vocês e lançam um desafio para eles, para que vocês conseguem fazer, combinado? A brincadeira, gente, é o seguinte, vocês vão precisar de um copo, só lembrando, o copo, gente, não pode ser aqueles copos de vidro, tá? Porque a gente vai bater o copo na mesa, tá? Tem que ser um copo de plástico, beleza? A gente tem principalmente esses plásticos purinhos aqui, ó. É fácil a gente bater na mesa e não é que não vai quebrar nada, aí a mamãe não vai ficar brava com a gente, certo? Gente, então a brincadeira é o seguinte, tem muito a ver com o que a gente está trabalhando na aula, no compasso, certo? Toda vez que eu falar pega-poco, a gente vai bater pau uma vez, vai bater no copo e vai bater na mesa. Vai ficar desse jeito assim, fazer devagar. Pega-poco. Beleza? Esse é o primeiro comando. O segundo comando, gente, eu chamo de vira-copo. Como criar o vira-copo? A gente vai bater palma, vai virar a mão ao contrário, com o polegar para baixo, pegar o copo e bater o fundo dele na mesa, desse jeito, ó. Beleza? Então como é que fica? Vira-copo. Beleza? Dessa maneira. E o último comando, gente, é o passa-copo, que é aí que a gente vai precisar do coleguinha, tá? O que a gente vai fazer? É passar copo, palma, pega o copo e passa pro coleguinha. E o coleguinha vai passar o copo dele pra você. Assim por diante. Beleza? Vamos ver como é que fica essa brincadeira, então, gente. Só lembrando. Se eu falar devagar, pega-copo. A gente faz devagar. Se eu falar rápido, a gente... Exatamente, a gente faz rápido. Pega-copo. 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 Só lembrando. Lembra disso, hein, gente? Bom, bem, como é que fica com o coleguinha? Vou chamar o professor aqui agora pra me ajudar a fazer essa brincadeira pra vocês entenderem. Beleza? Vamos lá. Pessoal, então eu chamei aqui a professora Érica pra nos ajudar nessa atividade, então. Mas antes, como a gente vai ter contato com os copos, com as mãos, pessoal, é sempre bom a gente higienizar as nossas mãos, tá? Então um pouquinho de álcool aqui, outro pouquinho de álcool aqui, certo? Higienizem sempre suas mãos, pessoal, permite-se proteger. Terminado? E vamos pra brincadeira. Vou colocar minha máscara aqui. Sempre usa máscara também, viu, pessoal? É sempre bom a gente estar se cuidando. Beleza? Vamos lá, professora? Então tá bom. Os três comandos lá que eu falei, hein? Pega-copo. Pega-copo. Vira-copo. Vira-copo. Passa-copo. Passa-copo. Beleza? Agora vou alternar o andamento, pessoal. Agora eu vou falar uma vez devagar, uma vez lento. A gente vai ter que repetir os movimentos da mesma forma que eu falar. Beleza? Vamos lá, então. Pega-copo. 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 Vira-copo. Passa-copo. 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 Beleza? Então é isso, pessoal. Desafiem os seus coleguinhas. Desafiem a mamãe e papai. E essa atividade, depois eu vou explicar passo a passo essa atividade, como é que ela fica na teoria. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.